Ribeirão Preto registrou hoje uma morte provocada pela Covid e outros 109 casos confirmados da doença. Apesar de estar na terceira semana da fase amarela do Plano São Paulo, o número de contaminados segue alto. E Ribeirão Preto pode estar longe da chamada imunidade de rebanho. A fotógrafa Kelly teve Covid-19. Está curada, mas ainda tem falta de ar. Ela conta que teve a doença logo depois que o marido contraiu o vírus do trabalho. A gente começou a ficar debilitado, fraco, sem fome. Só não tivemos falta de ar. E o resto teve tudo. Dor de cabeça, náusea, tudo, tudo, tudo. Situação semelhante viveu a Elisângela. A vendedora confirmou o novo coronavírus quase ao mesmo tempo da mãe ser infectada. Ela é a pessoa mais próxima a mim que eu tive contato, que eu não sei se foi através de mim ou não, que ela pegou, que foi logo depois que eu tive. E é assim que o vírus passando de uma pessoa para outra, chega um momento em que não consegue mais circular e a epidemia pode estar controlada. É a chamada imunidade de rebanho ou coletiva. É semelhante ao que acontece com as campanhas de vacinação, quando mais de 90% do público-alvo recebe a dose para garantir a proteção de todos contra a doença. No caso da Covid-19, estudos indicam até agora que a imunidade de rebanho pode acontecer se cerca de 60% da população contraem o novo coronavírus. Índice bem distante do que é registrado atualmente em cidades como o Ribeirão Preto. Segundo o professor e pesquisador da USP, Domingos Alves, a cidade deve alcançar até a próxima semana 70 mil casos da doença, entre confirmados e subnotificados. Ou seja, 10% dos ribeirão pretanos, o que está longe de garantir a proteção de todos. Na minha opinião, esse discurso é antiético e perigoso. Antiético, inclusive, no sentido de por quê? Não existem evidências até agora na literatura de que essa porcentagem da população infectada confere imunidade de rebanho. Essa é a nossa nova cloroquina dentro dos discursos negacionistas que têm sido apresentados aqui no país. Ribeirão Preto está na fase amarela, com abertura do comércio, bares e restaurantes. A cidade tem cerca de 20 mil casos oficiais de Covid-19 e pouco mais de 500 mortes pela doença. Segundo a Prefeitura, a taxa de mortalidade saiu de 3% em junho para 1% do total de mortes em agosto. Domingos discorda. Aponta que a menor mortalidade é resultado da estrutura hospitalar, principalmente do Hospital das Clínicas. Ele afirma que a cidade ainda está com a curva da doença subindo. E é preciso tomar cuidado com as chamadas bolhas de estabilidade. A sua rede de contato pode não ter contato com a minha, certo? Eu formo uma bolha na sua rede de pessoas infectadas. Por exemplo, se eu for num bar tomar uma cerveja com pessoas da minha bolha, certo? E você estiver lá com pessoas da sua bolha, por exemplo, eu posso romper essa bolha e ficar infectado, tá? Dali pra frente, tá? Então, é preciso tomar muito cuidado. Bom, nós convidamos, mas o secretário de Saúde de Ribeirão Preto, Sandro Schiappellini, não quis gravar a entrevista. A Prefeitura também não comentou o fato da cidade estar, segundo o professor aí da USP, muito longe dessa chamada imunidade de rebanho.